Falta para os caras, atenção, toque de cabeça e gol! Alemão! Gol! Do Brasília! Rio Branco vem e insiste pelo lado esquerdo do campo. O Leandro está por lá, faz a finta, outra, se demora muito, outra finta. Agora levantando a boca do gol, é para empatar! É para empatar! Gol! O Leandro está por lá, faz a finta! Ele não perdoou!